MÚSICA 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 A história é verdade, mas a verdade é história mal contada Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça E se você é do meu Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça E se você é do meu Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça Se for um pata, talvez eu leve a segurar que me faça